O coração engana Se deixa levar pelo brilho do olhar Pela luz de um sorriso O coração tem fama De ser inconstante, de ser seu maior inimigo O coração é falso E torna real a ilusão da cabeça da gente O coração é fogo Mas é ele que move a paixão que manda em minha mente O coração é puro Por mais que ele apanhe e esquece a dor tão facilmente O coração se envolve Procurando emoção se atreve até com quem não deve O coração se atreve E se arrisca a perder por um beijo a vida num momento O coração é fogo Ele quer, ele faz e sou eu quem pago o sofrimento Meu coração somente bate por amor É um sonhador, socorro Me faz chorar, me faz sofrer, me causa dor Mas se ele parar, eu morro Meu coração somente bate por amor É um sonhador, socorro Me faz chorar, me faz sofrer, me causa dor Mas se ele parar, eu morro O coração é fogo O coração se atreve Sou eu quem pago o sofrimento Sou eu quem pago o sofrimento Sou eu quem pago o sofrimento Meu coração somente bate por amor É um sonhador, socorro É um sonhador, socorro Me faz chorar, me faz sofrer, me causa dor Mas se ele parar, eu morro